Música Vereadora Aida fala dos projetos dos transportes escolares no município de Larges. No ano de 2018, ano passado, nós apresentamos ao prefeito do município um anteprojeto onde regulamentava o transporte escolar dentro do nosso município. Trabalhamos esse anteprojeto juntamente com a Associação do Transporte Escolar, junto com a Progen, e o prefeito acatou o projeto porque ele regulamentava de que forma o transporte escolar deveria acontecer no município de Larges. Claro que dentro de uma legislação maior a nível nacional. E foi aprovado com êxito e esse ano já está sendo colocado em prática como devem ser transportadas as nossas crianças no município de Larges. Que as vans têm que ser todas fiscalizadas, têm que estar em bom estado de funcionamento, o motorista precisa andar com a carteira de motorista, enfim. Havia muita displicência nesse sentido. E este ano, com o projeto de lei já em andamento, e há uma fiscalização também em cima, o transporte escolar das nossas crianças de Larges, podemos assim dizer que está sendo de boa qualidade, está sendo garantido uma tranquilidade maior aos pais. Porque foi sempre uma luta da Associação do Transporte Escolar regulamentar isso. E a gente, numa luta bastante grande, conseguiu. E eu posso dizer assim que hoje os pais que usam o transporte escolar, eles têm maior segurança e maior qualidade quando mandam o seu filho para a escola. Legenda Adriana Zanotto